Música Chegou! Vamos abrir Meu computador novo Eu pedi daqueles tipo servidor que pode ficar ligado assim o dia inteiro uns dois anos direto se não quiser desligar por isso que é desse tamanho R11 R211 Nossa É nova geração O perigo Ah Ah Tem mais aqui Cuidado Nossa foi foi pra longe A gente tá com medo Que isso Ei Isso aqui é para você guardar os dados do computador Você guarda todas as informações aqui Vixe Maria não entendo nada aqui E agora? Isso aqui Para você poder sentar enquanto você usa o seu computador Branquinho bichinha Vai ficar tudo encardinho Tirar uma coisa cada vez sem quebrar Não entendo nada Que que é isso? Não sei Será que serve Opa Consegui tirar alguma coisa daqui Mas tá grudado Ah Isso aqui é o mouse Nossa Que belo o mouse Pera só pra aqui Ai Cadê eu? Bom Vamos tentar levantar agora Ai 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 E agora Vamos deitar ela Não pode Eu tenho que deixar a minha frente Ela é carto aqui Sim Ah Agora tenho que tirar esse negócio aqui Au Ah Que bonitinho Como montar a sua bichicratinha? Tem um cadeado já, veio o pedal, que bom né, veio o pedal, que que é isso, veio lanterninha aqui, pra eu usar a bicicleta de noite, veio alguma coisa aqui, e pra tampar aqui o tupi 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 ali, pronto, é isso que veio, vamos montar, ela está pronta, E agora só faltam duas coisas, vem aqui, tirar isso aqui, e tirar isso aqui, é a parte mais divertida, quando a gente compra alguma coisa nova, Tá mostrando a marcha? É, marcha 2 Ixi, tô velha Nunca viu? Desse jeito não Ixi, o negócio tá complicado, tá feio, ó, pera aí, só sei subir na bicicleta daquele lado ali Tira o pezinho, e sobe, sem suripa hein, esse chinelinho aqui ó, de caderno de casa, não pode hein? E pronto, o que vocês acharam da minha bicycle, bicycle Mas até agora você falou da bicicleta, você não falou pra que você compra uma bicicleta? Eu comprei a bicicleta pra eu ir pra escola, daqui de casa até a escola deve dar uns 10 minutos, 15 minutos de bicicleta Não há necessidade do Logan ficar me levando de carro, eu não posso ir de carro até a escola, porque a escola não permite, não existe um estacionamento pra isso, né? Pra que os alunos vão de carro e deixem o carro lá, então, eu vou de bicycle, bicycle Ixi, tá frio? troca essa marcha vou dar a marcha aqui esse banco tá muito alto frio Olha só o patinho que pegou uma coisa. Nossa, o pato pegou um peixe mesmo, olha. Estamos indo comprar pilha para minha lanterninha. Tem negócio andar sem lanterna de noite. Eu acho que a gente vai pegar chuva, olha como é que está esse lado aqui. Faz mais de 7 anos que eu já não ando de bicicleta. É muito esquisito. Estou sem equilíbrio. Opa, cuidado, cuidado, cuidado. Opa, opa. Está direito. Perigoso. De moto é mais fácil. Acho que já está chovendo, a gente vai pegar chuva. Dá uma olhada lá para frente, olha. Nossa, corre. É, Mar, deixa eu ir rapidão de bicicleta, aí você vai correndo porque está chovendo mesmo. Não consigo correr mais. Vamos comparar a pilha para a luzinha da bicicleta e colocamos aqui a pilha. Testamos uma vez, ela é um pouquinho estranha. Vamos ligar. Este daqui é ela ligada normal. Vejam só vocês. Pra que que ela tem essa luz aqui do lado assim? Não sei. Talvez para iluminar quem está pilotando a bicicleta. Aí você aperta mais uma vez aqui o botão. E mais uma vez. Você chama os ETs. E mais uma vez. Acabou. Tchau. Tchau. Tchau.